Música Oi pessoal, que bagunça é essa? Até a naná, gente, nesse pula-pula! Minha, meninas, vocês estão na casa da tia Dani? Nossa, gente, eu já sei que tem um monte de vídeo aqui na casa da tia Dani, lá no canal da tia Dani também, né? Ai, meu Deus! Será? Onde eu caí do pula-pula assim, aí a naná me beijou na boca. Foi, Sofia! Minha, a naná também gosta de pular, né, João? É, Isabel! Ela beijou seu nariz também, João? Pessoal, eu quero saber quem tá gostando dos vídeos com a Sofia e com o João na casa da tia Dani. Quem tá gostando de fazer muita bagunça? Nossa! Pessoal, quem quiser ver mais vídeos das meninas com a casa da tia Dani, tem que se inscrever no canal! Né, Bela? Gente, peraí! Eu bem fiquei sabendo que, ó... Vocês escutaram? O quê? Vocês escutaram a campainha tocando? Aham! Olha, pera, pera! Calma aí! Gente, olha só! Vocês escutaram? Isso, Sofia! Eu acho que tem uma surpresa! Calma! Calma, calma! Será que é picolé? Eu acho que o picolé é só na piscina! Eu acho que é outra surpresa! Olha! Tá tocando lá na porta! Vamos lá ver o que que é! Calma aí, Isabel! Calma! 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 Cadê, gente? Onde será que é? Não! Eu acho que é lá! Vem aqui! Vamos procurar! Vai lá ver! Calma, João! Calma! 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 Calma, vai comer! Calma, vai comer! Calma, vai comer! Meu Deus! O que que é isso? Olha só, gente! O que que é isso? Sofia! Sofia, você já tá comendo brigadeiro, Sofia! O que... Gente! Não, 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 não! Deve, Sofia! Sofia, cadê? Calma! Calma! Não é, porra! Não é, porra! Não é, porra! Calma! Calma aí! Olha só! Eu fiquei sabendo que a gente tá fazendo uma festa! Porque a Sobele e a Sofia estão com 200 mil inscritos no canal, Sofia! Olha só, gente! É do canal da Bela e da Sofia! Eu vou te incluir! Calma aí! Pera aí, Bela! Calma aí! Olha só, gente! Olha, além de ter bolo e de ter brigadeiro que a dona Sofia Macedo já comeu, também tem surpresinha! E o que é a Sofia? Então pega, Sofia! Olha, a Sofia Macedo tá ganhando chocolate brigadeiro! É a Mimi, Sofia? Sofia! E você, Sofia? Bela! O que é isso? O que é isso que você ganhou? É um bombom? Olha, gente! É o bolo de comemoração! Cadê o seu, João? É esse? Você tá abrindo, João? A Naná também quer! Olha só! Ô, Bela! Fala aqui pro pessoal! O que é isso que você tá comendo, Sofia? É bala! De surpresinha! E você, Sofia? Você já comeu o brigadeiro que caiu no chão, né, Sofia? E o seu? Você já achou o seu, João! Até o João! Isabela, eu quero que você fale aqui pro pessoal! Você tá feliz que você tá fazendo 200 mil inscritos no canal? Esse aqui é do João, ninguém vai mexer não, hein? E o seu, Sofia? Eu pedi uma coisa pra mulher que eu sou do seu! O que, Bela? Tem que mole! Cadê o seu, Sofia? O que você tem aí, Sofia, que você pegou pra você? Brigadeiro! Você já comeu muito, ó! Meu Deus! A Naná também quer, pessoal! Foi quebrar, ó! Gente, ó, obrigada por vocês que estão inscritos no canal! Fala aqui, Bela! A gente bateu a meta de 200 mil e agora... E agora a meta é de 300! Então, gente, não deixa de se inscrever! De deixar o quê, Bela? O seu like! E acompanhar a gente aonde, Sofia? Já lá no TikTok! É, gente, lá no TikTok também está com 100 mil, hein? Tá gostoso isso aí, Sofia? Tá muito bom, ó! E o seu, João, tá gostoso? Mostra pro pessoal, João, mostra pro pessoal! Deixa eu ver se o bombom tá gostoso! Colorido, por dentro! E você, Bela? Então, vamos dar tchau? Tchau! Tchau, pessoal! Dá tchau, Sofia! Daqui a pouco tem mais vídeo, hein? Tchau! Tchau, João! Dá tchau pro pessoal! Tchau!